Música Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do governo do Estado que estabelece a lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Para o próximo ano, a projeção das receitas e despesas é de cerca de 48 bilhões de reais. O projeto lista as ações que o governo pretende desenvolver em 2024, como obras de infraestrutura e gastos com saúde, segurança e educação, inclusive com o programa Universidade Gratuita. A proposta final aprovada em plenário acatou a grande maioria das 125 sugestões apresentadas pelos parlamentares, individualmente ou por meio das bancadas partidárias. Um dos destaques da LDO neste ano foi a fixação de critérios para a concessão de benefícios fiscais. Estamos trazendo para dentro da LDO fixação de critérios e regras para que o governo possa, nos próximos cinco anos, conforme deseja o próprio secretário da Fazenda, Cleves, em palestra concedida aqui dentro da Assembleia Legislativa, reduzir em cerca de um bilhão de reais por ano. Mas para isso tem que ser fixado para o projeto de lei e assim o fizemos. Nós temos que daqui a quatro anos, ao invés de termos aí um comprometimento de cerca de 4,5% do PIB de Santa Catarina, nós devemos reduzir para 3,0% do PIB o comprometimento para com concessão de benefício fiscal. De outro lado, esse benefício fiscal tem que ter uma durabilidade, uma validade também de cerca de cinco anos e uma revisão constante. O texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias também definiu critérios para o pagamento das emendas parlamentares impositivas. Ficou acordado com o governo de que no ano de 2024, 50% das emendas parlamentares impositivas deverão ser pagas ainda no primeiro semestre, depois 25% no terceiro trimestre e o saldo no quarto trimestre do ano de 2024.